E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, eu sou o Washington Lisboa e antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem as notificações para sempre que tivermos polêmicas e notícias novas, sempre estaremos aqui trazendo o melhor conteúdo para vocês e dessa vez agora a gente veio trazer aqui uma lembrança sobre a história da filha de Pelé a história de Sandra Regina, filha de Pelé que morreu vítima de um câncer de mama em 2006 olha só, a filha de Edson Arantes do Nascimento, um dos maiores atletas de todos os tempos ficou conhecida por lutar pelo reconhecimento de sua paternidade com o ex-jogador algumas pessoas devem se lembrar ao ter ouvido falar da filha de Pelé que lutou na justiça para ser reconhecida por ele o nome dela era Sandra Regina Arantes do Nascimento na ocasião, a mãe dos netos do rei ficou conhecida por lutar pelo reconhecimento da paternidade do famoso lembrando que Edson Arantes nunca quis comentar publicamente sobre o fato ocorrido com essa filha a vereadora morreu em 2006, 10 anos após receber o nome do pai Sandra foi reconhecida como filha de Pelé após ter sido submetida ao exame de DNA a filha de Anísia Machado nunca teve convívio com um ex-jogador de futebol antes de morrer em decorrência de um câncer de mama Sandra Regina teria pedido para ver o pai enquanto estava internada para tratamento da doença segundo G1, que publicou na época, o pedido foi feito pelo marido da filha de Pelé ele era pastor evangélico que se chamava Oséias Filinto Pelé atualmente se encontra em recuperação após realizar uma cirurgia em São Paulo no dia 4 de setembro para a retirada de um tumor no intestino o atleta já foi alvo de várias polêmicas o assunto sobre a paternidade de Sandra Regina ficou marcado na trajetória do rei Pelé o ex-futebolista cumpriu sentença em relação à paternidade de Sandra mas não foi visitá-la na UTI Pelé também não foi ao sepultamento da filha ainda de acordo com o G1, Edson Arantes do nascimento teria mandado enviar apenas uma coroa de flores em nome das empresas Pelé Sandra deixou dois netos para o pai Otávio Filinto e Gabriel Filinto os jovens não tem convivência com o avô em 2013, os filhos de Sandra ganharam na justiça o direito de receber uma pensão de Pelé olha aí galerinha, o que você acha sobre isso? deixe o seu comentário eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal tchau, tchau tchau Obrigado.